Qual que foi uma entrevista que você falou, caralho, que foda, mano? Ah, eu... Eu sei que todos, mas... Eu, quando eu vi do Ronaldo, eu falei, mentira. Nossa, do Ronaldo. É, o Ronaldo é o que eu mais queria fazer, que é o mais... Tipo, que nem o Fred, né, que... Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Falando mais das meninas agora. É... Eu amo o Fred. Eu também, ele é foda. Só que eu sempre brinco com ele, eu sempre brinco com ele. Não sei se ele gosta também, né, não perguntei. Não tem problema, ele aceita. Porque se eu perguntar, também capaz de... De responder que ele não gosta, né? E aí eu vou continuar fazendo. Tá. Mas ele me chama de papo, eu adoro o Fred. Foi ele que me apresentou ao YouTube também, que essa é uma outra história. Que louco. É, e ele que corrigia, quando ele tinha menos de 5 milhões de seguidores no Instagram, ele que corrigia minhas redes sociais. Porque eu não sabia mexer, e aí ele que corrigia. Mas o Ronaldo, o fenômeno, é tipo o meu Cristiano Ronaldo pro... Fred. Pro Fred, né? É o que você mais... Idolatrou? É, mas queria, mas... Só que a entrevista não foi boa. Por quê? Porque ele é presidente do Valladolid, é um cara mundial. Ele é um puta de um cara resenha, maluco, assim, maluco. Mas na hora que ligou a câmera, tem que manter a postura, né? Ele que... Ele quis fazer que eu tenha essa vantagem, que como eu não sou entrevistador, não sou... Nada. Se o cara não quiser me receber, aí fudeu, cara. Então, normalmente, o cara quer tanto quanto eu, sabe? Às vezes até que é mais. Chama os amigos pra tirar foto... Então foi você mesmo que conseguiu o contato direto? Não, nunca ninguém conseguiu. Só uma entrevista que fizeram a ponte que não fui eu que marquei e deu errado. E a entrevista nem foi pro ar. Eu vi você falando dessa porra. Isso é uma outra história. Mas, enfim, daí eu falei com o Ronaldo, ele quis fazer, chegou lá, sabia tudo das minhas coisas, cara. Foi impressionante. Estava lá em Madrid. E aí foi do caralho. A entrevista não foi boa. Não foi boa. Ele não podia nem rir das coisas. Mas o quê? Tinha empresário falando pra ele? Não, ele é muito malandro já, né, cara? Muito experimente. Ele sabe que ele não pode se comprometer. Então, eu falei pra ele, ah, você é o... Hoje em dia você é o jogador, dona de bordel, já cruzou muito, hoje em dia é a sua marca. Daí ele não podia nem dar risada, cara. Porque tudo que ele sabe, se ele se manifestar de alguma coisa... Caralho. O pessoal vira notícia na hora, né? É, mas aí não foi a mais legal que eu fiz, mas foi a que eu mais queria, foi o Ronaldo Fenômeno. Caralho. E a mais legal, então? Cara, a mais legal, por incrível que pareça, eu acho que se você pegar ali as duas que eu mais gostei, não é de jogador, cara. Mas, assim, tem umas de jogador que são bem legais. O Gabigol, que eu tenho muita intimidade, foi muito legal. Porque era só zoeiro o tempo inteiro, aí foi lá no CT do Flamengo, eu não gosto de fazer no CT. Eu gosto de fazer ou na casa do cara, que normalmente são ricos, né? E oferece drinks e coisas. Comida. Isso quando o cara não mora sozinho e depois tem um... Tá. Uns bombons. E aí foi no CT, só que no CT, o que acontece? Os caras do Flamengo tudo entravam lá pra zoar a entrevista. Ah, entendi. Porque eu tenho intimidade com a maioria ali, então do Gabigol foi bem legal. Mas a assessoria de imprensa do Flamengo não fica cercana também? É, fica, mas os caras têm mais moral que a assessoria, né? Então os caras falam que vai, vai. Então do Gabigol foi bem legal. A do Marcão, goleiro do Palmeiras, foi bem legal também, porque a gente tava bem bêbado mesmo. Ah, o Marcos é demais, mano. É. E eu sou coritiano pra caralho, mas eu... Quem não gosta do Marcos, né? Eu gosto muito do cara. O pessoal do PT não gosta muito. Eu tenho uma suspeita. Caraca, ele não gosta do Marcão, mano. Ele é muito foda. E assim, tá no meu pódio o Fábio Pochá e o Rafael Portugal. Ah, o Rafael é foda. Eu vi com o Rafael Portugal vocês comendo pastel pra caralho. Teve uma hora que a entrevista não tava dando os dois comendo pastel. Tipo, mano, vamos parar de comer. Vamos trocar a ideia. Aí, mano, você tá nesse nível aí, monstrão, aí você vai e leva o Pyong. É. Tem uma derrubada. Tem uma derrubada boa. Tô zoando. Mano, eu gosto do Pyong, a gente é amigo, só que eu não pego muito no pé dele. Ele não bebe mais, né? Depois que ele... Não bebe mais? Não. Falou, pelo menos. Isso foi muito bom, cara. Isso foi bom. Depois que ele fez aquela festa. Aquela imundiça toda. Lá no Big Bro. Pra que beber, né? Risada de diabólico.